Mas você sabe essa música? Um pouquinho, não é tudo, né? Tu sabe. Mais ou menos vai se confeijando ela. Então aí, pô, queria ouvir. As luzes da cidade acesa Flareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me emprego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento E saio a te preparar As esquinas em qualquer lugar E as luzes chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Eu vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você é loucão Perdure o meu coração Não ligue se eu não te ligar Não ligue se eu não te ligar Eu vou chorar